Na hora que a Lady Ellen estava encostando o rosto dela no rosto do Davi, pra ver se ele dava uma chapuletada mesmo, se ele empurrava assim, era isso que ela queria nessa hora, sabe? Ele foi cínico de novo, ele falou, quer me beijar, quer me beijar? Pronto, pra Giovana virou assédio. Ele estava assediando a Lady Ellen. E isso, como ela disse, toca fundo no peito dela, com esses homens desse tipo aqui fora. A questão do beijo, sendo que era a pessoa que estava beijando um homem dentro da casa pra conseguir imunidade, enquanto falava mal dele pelas costas. E que nem queria estar com esse homem. O que a gente vê aí são todas as armas possíveis, das mais sujas, pra eliminar o Davi. A tentativa de uma suposta agressão, o rosto com o rosto, colado, até o bafo que ele deve ter sentido ali nessa história, a saliva. E a tentativa de desequilibrar.